Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim, do fundo do meu coração. A paisagem mais linda do mundo. Ai meu Deus, que lindo. Gente do céu. Meus amores, se você for novo por aqui, se inscreva no meu canal, é totalmente gratuito. Deixe um comentário aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E compartilhe esse vídeo com todo mundo. Que eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Pois é aqui que eu moro, gente, nessa beleza. Olha só, e quando eu faço assim, ó. Gente do céu, muito lindo. Então hoje eu trago um vídeo pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês aqui, com todo carinho. Linda essa imagem, né meus amores? Meus amores, hoje eu vim trazer pra vocês, olha, olha só. Esse terrenão aqui, era a casa que sempre foi aqui da fazenda do meu sogro. Que Deus o tenha. Então, meus amores, sempre foi uma casa linda, grande. Toda alpendrada assim. Casa gigante, aquelas casas grandes mesmo. Então, ele faleceu, antes de falecer, ele doou todos os materiais à casa. Que essa casa foi dividida assim entre irmãos, então ele ficou com a casa. Os irmãos ficou com outra parte e ele ficou com essa casa. Ali, era o banheiro. Muito grande, lindo esse banheiro. Tem outra parte pra ler, que ainda faz parte da casa. Então, ele deu em vida esse material que as pessoas... Ainda desse tijolo aqui. Tijolo comum, ó. Como tijolo comum, essas telhas. Uns materiais, as pessoas... Ele deu em vida, as pessoas reaproveitaram para usar. Então, eu vou mostrar aqui de perto. Olha só. Gente do céu, muito lindo. Então, eu moro aqui vizinho. Olha só. Olha o piso. Gente, era uma casa muito linda, muito grande. Olha, ali era o banheiro. Ainda dá pra ver as cerâmicas do banheiro. Então, o pessoal dividiu. Foi pra uma pessoa. Então, meus amores... Como vocês podem ver, aqui é muito grande mesmo. Muito grande mesmo. E nós pretendemos fazer aqui uma capela em homenagem ao meu sogro. Capela São José. Que ele era José Leon Newton. Feitosa. Então, meus amores. Como vocês podem ver... É muito grande. E vai ficar muito linda. Aqui. Vai ficar uma capela muito linda em homenagem a ele. Vai ficar muito linda. Muito linda. Linda mesmo. É isso que a gente pretende fazer. Uma capela. E na fazenda que ele deixou. Muito grande, meus amores. Aqui. Aqui. E na fazenda que ele deixou. Obrigado.